O que fazem pra gente é, tá aí agora, e o passaporte? E agora? E agora, agora tem a certidão, agora e o passaporte? É, daí tem mais uma etapa, que depende de onde a pessoa mora, né? Se a pessoa mora aqui no Brasil, ela vai ter que se inscrever no aire do consulado dela, se ela também tá morando fora do Brasil, mas não na Itália, né? Também no aire do consulado, da embaixada dela, do país que ela tá morando. Então, quem mora legalmente em Portugal, por exemplo, quem fez o processo contra a fila porque morava no Brasil, depois foi morar em Portugal, vai ter que fazer o processo no seu consulado. E daí, o que é o aire? Vou resumir o aire. O aire é a inscrição naquele consulado, né? Porque a Itália é muito apegada na residência. Ela quer saber onde a pessoa tá residindo. Então, agora que eu sou declarado italiano através do juízo, um processo judicial, foi transcrito pelo Comune, eu preciso, pela primeira vez, informar o consulado, que no caso de matéria nunca foi nem informado, não foi nem entrado em fila. No caso de processos contra a fila, né? Muitas vezes o consulado só tem ali o nome do italiano e a quantidade de pessoas, né? Não sabe nem quem entrou ali, né? Muitas vezes entrou o meu tio ali, falou que era 10 pessoas na minha família, mas o consulado nem tem meu nome, nem sabe que eu existo. Então, ali eu tenho que mostrar pro consulado que eu resido. Então, em Porto Alegre, eu resido em São Paulo. E aí, após eu mostrar com essa documentação, tem o tempo eles deferirem o I, ou seja, darem entrada ali dentro do consulado, porque o consulado, eles são serviços que eles fazem, serviços consulares pra população. Então, somente eu posso emitir um passaporte se eu tenho autorização pra usar os serviços daquele consulado. Se eu não tô escrito no consulado, não posso usar os serviços daquele consulado. Então, depois que eu tenho a certidão, eu faço a inscrição no IRI daquele consulado. É isso aí. E aí, depois, e quanto tempo demora essa inscrição? Depende de cada consulado. A gente já viu vezes que em um, dois meses foram deferidos. Tem casos que demoraram seis, oito meses pra eu ser deferido. Depende da pandemia, vários fatores. Então, pode demorar de dois a oito meses, né? Uma média de quatro, seis meses pra eu definir o IRI. Exato, exatamente. É, o IRI, ele é exatamente o que você explicou, né? Ele é o cadastro dos italianos que moram no exterior, né? A Itália, ele é muito apegada à residência, exatamente isso. E quando você vira cidadão pela via judicial, o seu nomezinho aparece lá na Receita Federal Italiana, Gustavo Guerra, só que aparece irreperibile, que é, tradução livre assim, não sei onde ele tá. Eu não consigo encontrá-lo, não sei onde ele se encontra, né? Mas sabe que você é cidadão italiano. Isso é importante. Quando você vai ao consulado, você tá dizendo, olha, eu sou italiano, moro aqui em Santos, moro em São Paulo, moro em Porto Alegre, e eu quero só declarar que eu moro aqui. Então, eu quero declarar minha residência pra ficar legal aí, com a legislação e tudo mais, ficar bonitinho, poder usufruir do consulado. Você vai entregar o seu nascimento, junto com alguns outros documentos, como comprovante de residência e tudo mais, e o que o consulado fundamentalmente vai fazer? Ele vai entrar em contato com o mesmo comune que emitiu aquelas certidões, e vai verificar se o teu cadastro tá lá mesmo, se aquela certidão não é falsa, se não tem fraude. Entendeu? Ele vai dar aquela olhada e vai falar assim, ó, o Gustavo Guerra tá apresentando essa documentação aqui, ele tá cadastrado aí mesmo? Tá. Então, atualiza o AIRI, e aí entra um pulo, né, que é legal. O AIRI, ele é cadastrado e atualizado no comune. No consulado, você vai fazer parte de uma lista cadastral. O consulado sabe que os italianos que estão ali, são esses, um deles é o Gustavo. Só que cada um vai ter escrito no AIRI diferente, porque cada um vai estar no comune diferente. Então, eles vão bater com o teu comune lá. Gustavo, é daí? É daí. Então, pode oficializar que ele tá em Porto Alegre. O consulado adiciona a informação, Gustavo agora tá morando lá em Porto Alegre. E o consulado adiciona a informação, Gustavo tá tudo correto, ele é do comune e tal. E ele te autoriza a usufruir de todos os direitos, não só do passaporte. A votar em eleições, referendos. A você tirar dúvidas lá sobre questão de pagamento de impostos e taxas aqui no Brasil ou na Itália, caso você vá mudar pra Itália. A questão de pensão, pensão, pensione italiana é aposentadoria. Se você for trabalhar aqui e quer aposentar na Itália, existem acordos bilaterais. Então, o consulado, ele te ajuda com todas essas questões. Não só se você tá passando algum problema, alguma dificuldade. Agora você é um cidadão italiano. Pra Itália, não há diferenciação do Gustavo, que foi reconhecido com 35 anos, do menininho que nasceu lá na Itália, filho de italianos, desde o dia zero. O momento que você se torna italiano, é reconhecido italiano, é como se você fosse aquele menininho desde o dia zero. Reconhecido desde o dia que nasceu, né? Por toda a sua vida, exatamente. E não tem cidadão de segunda classe. Você é italiano completo como qualquer outro. Ah, mas não sei falar o idioma. Pouco importa. Cidadania italiana é por sangue. Você é tanto cidadão quanto aquele que nasceu lá e fala lá o idioma. Né, Guga?